Seja bem-vindo ao Universo Company Hero. Aqui o mundo é cor-de-rosa porque gostamos de fazer negócios sem tanta dificuldade, eliminando a burocracia e empoderando você a ser dono do próprio nariz. Se você chegou aqui é muito provável que você já tem um negócio ou tá pensando em começar o seu. Ah, Soraya, mas eu não tenho empresa ainda. Ah, então você pode ir saindo. Mentira, todo mundo é bem-vindo aqui. Fica aqui também. Pequenos empresários, profissionais autônomos, microempreendedores individuais, consultores, blogueiros, produtores de conteúdo, ixi, a lista é imensa. E eu vou te falar o porquê. Mas antes, deixa eu me apresentar e apresentar a Company Hero. É, tá bom. O Hero para os íntimos. Bom, eu sou a Soraya, eu sou criadora de conteúdo e talvez você já tenha me visto por aí nos TikToks e rios da vida. Se você não viu, já fica o convite para você seguir o nosso Instagram. Aqui nesse canal a gente vai falar principalmente sobre negócios, dicas para empreender, como cuidar bem da sua empresa, como reduzir custos, como melhorar suas vendas, além de entrevistas e bate-papos com uma galera mega especial. Mas como tudo na vida, a única certeza é que a gente sempre vai estar em constante evolução e movimentação. Então, se você quiser, deixa sua indicação aí do que você gostaria de ver por aqui também. Falando um pouquinho sobre a Hero, a Hero é uma empresa que ajuda pessoas que querem ter um negócio ou que já tem o seu, mas que precisam profissionalizar cada vez mais ou até mesmo reduzir custos e cuidar da papelada. Inclusive a gente já tem um vídeo sobre isso, você pode ir lá depois mais tarde para conhecer um pouquinho sobre a gente. E por último, se você está perdidão, eu vou te dar uma dica, hein? O quê? Comece pelo começo. Nós criamos a playlist Comece Por Aqui justamente para guiar e facilitar as coisas para você. Agora é só pegar aquele baldinho de pipoca e aprender e se inspirar com a gente. Vamos lá? Comece por aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.